Agora eu mostro pra você uma imagem que tá circulando nas redes sociais de um assalto. Acompanha comigo, acompanha comigo. O carro chega, para na cancela, aí pode ser de um supermercado, de um shopping, etc. Mas você fica atento aí. O motorista valida o canhoto de pagamento de estacionamento. Quando dois homens abordam o carro, tá certo? Fração de segundos, o terceiro tá chegando lá. Fração de segundos. Um terceiro homem aparece no vídeo e também participa do assalto. Olha só agora. Uma criança desce apavorada e os bandidos vão embora. Percebeu que nós estamos absolutamente à deriva quando o assunto é falta de segurança pública? Você tá indo pra um lazer, para numa cancela porque vai ser sacado ali o seu dinheirinho de estacionamento? O cara já chega e encosta no seu adesco, perdeu o carro, sem uma arma na mão, sem nada. É o pavor, é o medo que nós estamos de, inclusive, sair de casa. Como é que nós vamos fazer pra mudar isso? É assistir o Alterosa Alerta e brigar sempre. O Tribunal...